A Terra. Um planeta com 4.500 milhões de anos, ainda em evolução. Continentes deslocam-se e colidem. Vulcões entram em erupção. Glaciares avançam e retrocedem. A crosta terrestre é esculpida de inúmeras formas fascinantes, deixando atrás de si um rastro de mistérios geológicos. No episódio de hoje, investigamos uma força incrível que molda a Terra. É extraterrestre e não leva milhões de anos a acontecer, mas apenas segundos. É uma força gerada pelo vasto impacto dos asteroides, pedras gigantescas vindas do espaço. A investigação do efeito dos asteroides proporcionou aos cientistas mais dados sobre a formação do Universo e um vislumbre do passado ancestral do planeta Terra. Assim se fez a Terra. Asteroides. Asteroides.